Oi digitais, eu sou o Fernando Salles e está começando mais um Como Ler hoje sobre a música Amianto da banda Supercombo O disco Amianto da banda Supercombo foi lançado no ano de 2014 e é pra mim uma grata surpresa A música destacada aqui hoje aborda uma temática pesada que já foi inclusive analisada aqui também na música Pais e Filhos que vocês podem acompanhar Então, clica aqui do lado ou pega o link na descrição pra você poder ver Um recurso muito interessante presente nessa música Amianto é a polifonia, um conceito criado por Mikhail Bakhtin Esse é um conceito criado originalmente pra romances mas como essa é uma música que tem personagens acredito que seja possível fazer essa adaptação O romance polifônico é aquele em que cada personagem funciona como um ser autônomo no mundo Cada um tem sua voz e sua visão próprias Então vamos à música Amianto Moça, sai da sacada Você é muito nova para brincar de morrer Me diz o que há O que a vida aprontou dessa vez Nesses primeiros versos percebemos que se estabelece uma comunicação entre alguém que está falando e uma moça Ela está pensando em pular de uma sacada E desde o primeiro instante O eu poético se dispõe a tentar convencê-la a não fazer isso Venha, desce daí Deixa eu te levar pra um café Pra conversar, te ouvir e tentar te convencer É interessante que o eu poético tenta evitar um ato impulsivo Passado aquele momento de desespero em que se pensa na morte Ela poderia desabafar e quem sabe ser convencida Que a vida é como mãe Que faz o jantar E obriga os filhos a comer os vegetais Pois sabe que faz bem E a morte é como pai Que bate na mãe E rouba os filhos Do prazer de brincar Como se não houvesse amanhã Enquanto isso Ele já vai lançando os argumentos Ou seja, em vez de esperar A conversa mais calma no futuro Ele já começa ali mesmo A usar uma série de comparações Concordando com a moça Que a vida é difícil Que pode ser comparada Com os vegetais para os filhos Podem não ser muito gostosos no primeiro momento Mas são importantes para o crescimento Para o amadurecimento Apesar disso A vida é como mãe E como mãe Não há ninguém No mundo O problema É que a morte Pode não ser como uma mãe E sim Como um mau pai E muita gente Ama mais o pai Mesmo ele não merecendo O pai, nesse caso Destrói a família Destrói a infância Destrói a vida e o futuro Destrói tudo Moça, não olha para baixo Aí é muito alto Para você se jogar Vou te ouvir E tentar te convencer Somos programados Para cair O eu poético insiste em convencê-la Usando até mesmo repetições Enquanto surge pela primeira vez A voz da moça Somos programados Para cair Aqui vale retomarmos A ideia da polifonia Que eu citei no começo Ela é um ser autônomo Com visão, voz e posição própria no mundo Não é uma pessoa De opinião fraca Esperando para ser convencida Em uma simples frase Ela traz toda uma filosofia Uma concepção de mundo Ela traz a ideia De que a cada dia que passa De que cada instante que passa Estamos acabando Estamos morrendo Alguns, talvez por isso mesmo Sentem-se tentados A agilizar o processo A acabar com tudo A se matar A voz dela soa como uma voz de fundo Mas é forte e convicta Que a vida é como mãe Que faz o jantar E obriga os filhos A comer os vegetais Pois sabe que faz bem E a morte é como pai Que bate na mãe E rouba os filhos Do prazer de brincar Como se não houvesse amanhã A estrofe aqui é repetida Como uma continuidade do diálogo Chama a atenção aqui Para o otimismo do eu poético No último verso Ele sabe que sempre haverá amanhã Mas, tudo bem Nem sempre estamos na melhor Mais uma vez Ele cede um pouco Ele sabe que todos passamos Por dificuldades Por problemas Moço Ninguém é de ferro Somos programados Para cair No fim da música No entanto A última voz É a da moça Ela enfim responde claramente Ao eu poético Traz justamente A mesma ideia dele De que há dificuldades De que há problemas Mas ela encara Com pessimismo Afinal Somos programados Para cair Deixe sua interpretação Nos comentários Vamos encerrando assim Mais um Como ler Hoje é sobre a música Amianto Da banda Supercombo Peraí, 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 peraí Amianto É o material De que se fazia telha Antigamente Fazendo uma referência A que a moça Está no alto Está em um lugar Do qual ela pode Se lançar Se jogar Para a morte O salve de hoje Vai para Marilene de Souza Que tenha acompanhado Os nossos vídeos Gostaria de agradecer também As nossas primeiras mil curtidas No Facebook E você Não se esqueça De curtir lá também Então antes de ver Nosso próximo vídeo Não esquece de clicar no joinha Se você ainda não se inscreveu É a hora Até o próximo domingo E ó Forte abraço